Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós recebemos aqui nos estúdios mais uma vez o deputado federal, Júlio Delgado, ele é o vice-líder do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, na Câmara dos Deputados. Bom dia, deputado, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, prazer estar com vocês aqui no Café com Política, na Supernotícia. Prazer é nosso te recebê-lo mais uma vez, deputado, pra gente começar esse bate-papo. Nós temos visto aí recentemente algumas declarações polêmicas do presidente Jair Bolsonaro, a última mais recente foi essa sobre o pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Como é que o senhor tem analisado e o senhor defende que o presidente se explique, por exemplo, perante a justiça, como tem sido cogitado que isso vai acontecer? Eu acho que o presidente Bolsonaro, próprio de quem já o conhecia e convivia com ele no parlamento, é uma pessoa que tem como forte uma pauta de costumes, ele sempre teve muito vinculado a essa questão de costumes, que que é uma pauta de costumes? É defender homofobia, é a questão do porte de arma, é a questão da redução da idade penal, é a questão do regime militar, se foi ou não foi golpe, se houve ou não houve tortura, ele sempre contestou a questão da comissão da verdade, então agora como presidente ele pode agir muito mais do que ter seus pensamentos, suas ideias a respeito desses temas todos, ele sabendo que agora ele não é mais presidente do lado, só que o elegeu, ele é o presidente da república, o presidente do Brasil, de todos nós, então ele teria que comedir as suas posições pessoais, não é? Que que ele pode ter, como todos nós temos as nossas, das posições de governo, das posições de defesa do país, essas são questões mais importantes e a gente sabe que num período em que nós ficamos, entramos lá em recesso, em Brasília, depois da votação do primeiro turno da reforma da previdência, eh o o presidente Bolsonaro ficou como agente político falando sozinho, quer dizer, nós perdemos o os microfones do Senado, da Câmara Federal, ele ficou meio que em nome do executivo e das pautas que foram colocadas, essa questão do Santa Cruz, a questão eh do Eduardo, seu filho virá embaixador nos Estados Unidos, ele ficou falando sozinho sem muita retórica, sem muita pessoas no Congresso pra poder contraditar suas posições e isso reforça muito a tese eh dessas pautas de costumes, que essa pauta que é uma pauta que ele trazia no seu mandato de deputado, eu posso ter uma pauta específica como parlamentar de representante, por exemplo, dos caminhoneiros, mas quando eu chegar na presidência da república, eu não posso ser o representante só mais dos caminhoneiros, eu tenho que ser o representante deles também, como assino pro setor produtivo, como da sociedade num contexto geral, sabendo que o que eu vou falar, não tô mais falando como representante da categoria, ou representante daquele sentimento, daquela parcela da população, eu sou representante do país e isso tem realmente um uma representatividade muito grande no exterior, um reflexo muito grande da imagem do do Brasil que a gente custa tanto pra tentar edificar, pra tentar construir uma imagem melhor do que a gente tá saindo de problemas que são problemas eh eh pontuais, volto a dizer, eh de posições pessoais que não são questões que devem ser levadas pelo presidente da república na posição importante e imparcial que ele deveria estar. Pois é, o senhor comentou justamente a possível indicação de Eduardo Bolsonaro pra embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Qual a avaliação do senhor? É um bom nome? Se você me perguntar qual que é a relação com o Eduardo, eh ele é um bom parlamentar, um um nome menos afeta essa pauta de costumes que seu pai é, foram colegas juntos e colegas comigo porque eles foram deputados na legislatura anterior, eh mas eu acho que o fato dele ter morado nos Estados Unidos e ter a a vamos dizer o apreço do Ronald Donald Trump lá não faz dele um nome credenciado, tem uma carreira diplomática a se cumprir, todo mundo sabe que um dos institutos mais valorosos que a gente tem e potencialmente fortes no país é o Instituto Rio Branco que é a uma carreira diplomática nossa, daí você ter a indicação eh de um nome que faz faz parte, vamos dizer, do entorno familiar do presidente pra ocupar logo a embaixada dos Estados Unidos demonstra claramente que é uma uma gestão de compadrio, né? Não é muito legal isso. Acho que se ele tivesse o endereço de seguir a carreira diplomática não teria nenhum problema e eu acho que essa indicação pode passar porque passa do presidente tem que passar pelo Senado eh acredito que não terá dificuldades mas vai ter que trabalhar o Senado pra aprovação desse nome, né? O nome dos dos diplomatas são aprovados só no Senado, não só na Câmara, mas é importante dizer que se ele fosse começar o pai, eu tenho desejo de ser embaixador. Começa lá na embaixada pra poder dar exemplo, nós temos um país parceiro econômicamente forte aqui que é Argentina, nós temos países na Europa que são importantes pra pra relação nossa com o mercado europeu, por exemplo, que poderia ir como Espanha, como Alemanha, países importantes também, mas não se torna a embaixada mais importante eh da representação diplomática brasileira que já foi exercida por grandes nomes e eu não tô dizendo que ele não pode exercer, eu acho que cria um constrangimento a indicação eh do seu filho pra exercer logo a embaixada dos Estados Unidos pra começar. A gente sabe por exemplo que outros presidentes utilizaram dessa dessa desse artifício em outras indicações, mas você vai ver que as embaixadas que foram ocupadas foram embaixadas importantes pro Brasil, mas não tão simbólicas no ponto de vista econômico comercial como é a questão da embaixada americana. Na última vez que o senhor teve aqui, deputado, a reforma eh da Previdência tava sendo amplamente discutida, foi aprovada no primeiro turno na Câmara dos Deputados, vai ser discutida no Senado agora com a volta dos trabalhos no mês de agosto, a tendência é que lá também seja aprovada em primeiro turno e retorna pra Câmara dos Deputados. Nesse processo todo, nós percebemos um protagonismo por parte do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia e muita gente até veio dizer depois dessa aprovação em primeiro turno e da articulação que ele conseguiu garantir pra aprovar em primeiro turno a reforma da Previdência que o Brasil tava vivendo uma espécie de semipresidencialismo com a figura do presidente da Câmara se assemelhando em determinados momentos a uma espécie de primeiro-ministro também. O senhor concorda com essa visão de que o presidente Bolsonaro falhou na articulação e de que de fato foi o presidente da Câmara, seu colega Rodrigo Maia, quem eh conseguiu articular essa aprovação e garantir a aprovação? O Rodrigo conseguiu junto com vários líderes e aí tem que enaltecer aqui líderes que são chamados desses partidos hoje do centrão e partidos eh da esquerda eh articular esse sentimento que eu disse anteriormente com relação ao presidente Bolsonaro. Ele saiu de uma pauta de costumes e foi pra uma pauta nacional, uma pauta que as pessoas discutiram, favoráveis ou desfavoráveis, no caso, ele foi discutir a reforma eh da Previdência aberto às negociações. Tanto que a proposta que foi aprovada em primeiro turno, volta a dizer só Rodrigo eh reiterando aqui que se nós tivermos o retorno, nós só essa matéria só vai, não votamos segundo turno quando voltarmos do recesso, aí vai ao Senado, se o Senado modificar alguma coisa, é que volta pra Câmara. Se o Senado não modificar, ela vai pra sanção, tanto que essa discussão de estados e municípios agora entra na discussão de uma outra PEC. O que eu acho prejudicial, eu acho preferível ficar dentro da mesma teoria que você não tem como descondicionalizar também a questão de estados e municípios da Previdência. Mas eh esse é um um ponto que foi discutido, mas todas as conquistas que nós tivemos dentro eh da proposta da Previdência que descaracterizou a primeira a proposta que veio do Paulo Guedes, eh o BPC foi mantido, o trabalhador rural foi garantido, a idade das mulheres, tivemos aí a redução do professor, da pensão, nos destaques de emendas nossas do PSB, nós tivemos a questão da redução da idade do homem de vinte pra quinze anos, tivemos a inclusão eh forte eh da contribuição sobre lucros bancários e dividendos bancários. A questão da capitalização também. A capitalização saiu, a constitucionalização ficou, quer dizer, essa proposta ela é fruto da articulação do parlamento. Rodrigo Fulcani, condutor desse processo, tem que reconhecer isso sim, mas ele só fez, só foi possível que isso acontecesse eh em função dele ter a sustentação de partidos ali no momento eh do centrão e da oposição que deram a ele a condição de fazer uma reforma ou uma proposta que é totalmente diferente, a gente costuma dizer isso, a proposta eh do governo, do Paulo Guedes eh de capitalização de de fim da Previdência Pública, ela foi derrotada pelo parlamento, né? Surgiu uma nova proposta que é esse substitutivo que tá aí, que teve o apoio nosso, por isso a nossa defesa em votar em parte dela como votamos na redação final do primeiro turno, porque nós tivemos conquistas que foram do parlamento. O Rodrigo foi fundamental pra isso, por quê? Porque ele soube sair de uma pauta dos seus sentimentos pessoais com relação a alguns temas que eram de acordo com o presidente ou ou em desacordo pra sair pra pautas nacionais que é essa que nós discutimos, reforma da Previdência, reforma tributária, questões que vão mexer na vida do cidadão como um todo, não é mexendo especificamente em categorias A, B ou C e isso reduz muito a capacidade eh de ação de um governante. Mas o senhor acha que ele agiu de fato e que tá se transformando no primeiro-ministro foi a pergunta? Eu acho que o o nós tivemos eu 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 sou contra você falar que nós tão vivendo um nós vivemos um seminalismo, um parlamentarismo branco, porque o parlamentarismo que eu defendo que é o puro é você ter primeiro-ministro, mas quando você desconfia do ministério, você derruba o ministério, mas também tem novas eleições eh pro parlamento, cê dissolve o parlamento. Eu já fiz uma visita ao Japão quando num ano o Japão teve três eleições pro parlamento e as pessoas lá tão acostumadas, não tem muita campanha, essa questão que a gente tá que a gente tem no Brasil, isso é uma questão de cultura, cê tem que viver isso, mas que o Rodrigo instalou sim a eh e o lógico aí por interesse pessoal eh essa questão de capitalizar a ele esse gerenciamento junto com com o Senado, com o Davi, de serem os condutores do processo e ele esteve mais a frente nesse primeiro momento porque a matéria tava no na Câmara, vamos ver agora como é que vai ser o segundo semestre com a matéria no Senado, se o Davi vai ter a mesma desenvoltura que o Rodrigo teve de viver esse semipresidencialismo que eu concordo com você. Hora do bate pronto. No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. Perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas combinado deputado? Combinado Rodrigo. Vamos começar. PSB em Belo Horizonte, com Calil ou sem Calil? Vai ter candidato. Governo Zema. Continua um desastre. Reforma da Previdência. Reforma da Previdência melhorou muito, nós temos uma outra proposta. Declarações polêmicas do presidente Bolsonaro. Eh focado em pauta de costumes como sempre foi a sua característica. O governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro precisa encontrar depois da reforma da Previdência um caminho pra agora nós aumentarmos os investimentos e saímos pro crescimento que desejamos. Oposição hoje, situação difícil? Muito difícil, nós temos que encontrar e como encontramos com o Rodrigo nessa votação da Previdência um norte pra seguir. Deputado federal e vice-líder do Partido Socialista Brasileiro, Júlio Delgado, obrigada pela entrevista do senhor. Eu que agradeço, Tarita, prazer estar com vocês mais uma vez.